Fala rapaziada, tamo junto, bom dia pra quem é, bom dia, boa tarde pra quem é, boa tarde, boa noite pra quem é, boa noite Rapaziada, hoje vai iniciar o segundo módulo, a segunda aula com 5 episódios do nosso Formando Barbeiros em 8 dias na prática Em São Luís do Maranhão, no bairro Santa Cruz E se você quer participar e quer aprender, não importa a cidade onde você está Mas se você tem acesso a um celular, a um computador e tem acesso a internet Assiste todo o nosso conteúdo e eu vou deixar todos os links aqui na descrição Tamo junto, tchau, tchau Mais um corte 1 e 2 Mais famoso, um socialzinho Né meu velho? Um socialzinho Quando chegar em casa, a dona chega, olha meu amor, como é que meu amor tá, lindão Dez anos mais novos Hum A mãe ia lá, logo um cheiro, logo no homem Ixi, sou Cheiro Não dá um corte de ouro pra me ajudar Não rapaz, terminação social ali, eu não compro a marca Nossa, nada a gente não diz isso, sacerdão. Cuidado na minha boca, irmão. Olha aí, gente, um corte sacial aí, ó. Ele é muito fácil de fazer. Basta você não querer subir muito sua máquina. Se subir muito sua máquina, ele fica... Sinto. A gente tem uma explicação, ó. Nenhum dia a gente consegue fazer um corte que todo mundo gosta. Viu? Basta querer se dedicar. Se se dedicar, o cara consegue qualquer coisa, né? Você quer qualquer coisa mesmo. A gente faz em Bernalho. A gente faz isso aqui, irmão. Deixa um pouco de time beber, aí o pastor da Zé. É retrocar de novo. Desenvolvou o dinheiro de dar na marinha. Viu? Agora é pronto. Quer tirar a barra? É. Passar a zerar? Olha o seu toalhão aí, sim. Aqui. A gente joga de novo. A gente deu esse daqui e terminei no meu de novo. Aproveita. Isso aqui tá muito na cara lá, não sabe? É. Tá cheio de viajante. É. Tá cheio de viajante. É. Tá cheio de viajante. É. 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 Tá cheio de viajante. É. Tá vendo aí. Ela não sai de novo. Entendeu? Eu gosto de dois tipos aí. Você vai sair de cada um doce. Chinai. Chinai. Dá uma chinai só. Ela não sai de novo. Rapidão. Hoje tem. Pode ser. Rapidinho. Se você olha lá, já vai ter mais uma noção, entendeu? Professor, agora você pode tirar essa máquina aqui do... Agora a gente vai com a máquina de acabamento. Vai com a máquina de acabamento. Aí depois de passar várias vezes a máquina de acabamento, mesmo assim não vai sair. Aí tu vai vir com a tua lâmina aí, vai vir distribuição de peso, entendeu? Tipo, a gente tá lá, mas não vai esfregando. Tipo, distribuição de peso é só toque em cima da máquina. E aí a máquina vai sair. Toca. E... Vem com o cara que fica na viva, né? O cara só dá... Dá a guinada. Dá a guinada. Dá a guinada. Não precisa sair, vai pro outro lado. E agora eu utilizei a 1. Agora eu tô utilizando a 1,5. Pra poder tirar a lista que fica. Sempre fica a lista quando a gente joga a 1. Lá vem a rodeando. Ó... Vem aqui na crua, a gente sempre tem que passar mais voltas. Porque é onde fica sempre mais a marca, entende? Se a gente conseguir tirar daqui, a gente tem que conseguir tirar daqui. E tem que conseguir tirar daqui. Porque fica a diferença. Isso é uma coisa que os clientes reclamam muito. Pô, minha cabeça tá meio marcada. É... Pô, ficou uma lista aqui, ó. Que não era pra ter ficado. Por quê? Porque não tira a lista direito. Tem que... Sempre ficar passando, ó. Várias vezes. Pra poder... A lista ir desaparecendo. Pra aparecer o bote. Pra levar o corde, né? Esse bote que bota aqui, ó. Pra descansar. Isso aí. O que passou aqui, tu pô. Você disse assim? Deixa tudo. É, isso tudo. É, Junior. Eu não tenho um cesto aí, Junior. Olha, ó. O que passou aqui? Pronto? A hora! Ah, agora... O Marcelo saiu, é... A bota aqui é... Vai pagar aí, pronto. Vem lá daí, ó. the owner of the table here. Só dois e um aí. O que a gente tá vendo aí? O que a gente tá vendo aí? O que a gente tá vendo aí? Hum... Eu creio que não. Aí Bruno... Não é, cara Não é, cara Agora troca aqui, ó Onde é que vai lá? Mandei mensagem pra ele desde cedo Vê se essa daí tá funcionando, vê aí A gente tá apertado, né, gente, nesse parafuso dela Oi? Tem um parafusinho, tem que apertar ele no meio O meio E agora, gente Agora a gente vai puxar O chulito passando agora é aqui, pô Vai puxar o da frente e pega o de trás Isso, pra pegar os dois juntos Isso, bota por baixo Isso Não, mano Olha aqui, olha Aqui tá o guia Descansa Descansa lá Olha o outro modelo aí, olha O outro modelo aí Chegou lá com o outro Continuando o mesmo processo Bicho toda a aranda combinando aí, ó A camisa com o cabelo Se eu botar aqui, ó Ela vai ficar assim, ó Ela tem que ficar assim, ó Não falta criar Não Ah, é? Esse lado aqui é a parte bonita É a parte inicial Ah, é? O ciclo do nada Na hora de encarar Olha, assim, ó Vê Meu nome tá na lista Assim Quais todos aí? É Quais teu nome? Aí na lista eu tava o primeirinho Eu vi logo o meu nome Aí, monge Vai caça aí Caça aí Não, ela só caça Quais teu nome? Ela me perguntou Vamos lá Vamos lá Vem, três, pegar o café da pássaro e de bola Esse água fria ovo já E de pra quem é mó? É do marinha ali que tem um... Dê pra ovo Dê pra ovo Dê pra ovo É Então, o ZGG é ovo É ovo É ovo porque tava acelerando Já riu de taro outro dia ali, mas não dá para o taro. Não, não pode ir. Nossa, a gente fechou vocês. É só filmando aí, né? Nossa, o cameraman aí. Olha, está saindo. Como é que você quer seu corpo? É baixinho, só aqui. É no marcial militar? Tipo um surfista, aquele um e dois em cima. Não, não. Eu não vou mexer, só na lateral. Estou pegando aí, rapaziada. Isso aí é técnica de atendimento. Ele já está entrevistando como o cliente dele quer o corte, entendeu? Então isso faz total diferença porque na finalização do corte ele vai entregar um corte de qualidade. Por quê? Ele sabe o que o cliente está querendo. Por que ocorreu a entrevista, não é, Jair? É isso aí. E sempre tem que conversar com os clientes, não é? É uma das primeiras... É muito importante a pessoa entender o que o cliente quer. Porque às vezes ele pede um surfista e ele quer o militar. Às vezes ele pede um visitado e é social. É, isso aí. Aí, se o barbeiro não conversar com o cliente... Não vai achar o corte, para falar a verdade. Exato. E uma coisa, sempre quando a gente começa um corte na tesoura, na mesma altura do início, tem que ficar a altura no final. Porque senão o corte da pessoa... Até quando a gente vai pentear o cabelo, fica aquela diferença enorme. É uma égua que está mais alta e aqui está mais baixa porque... É verdade. O meu está igual assim porque foi raspado. Quando é zerado, geralmente ele cresce... Nem sempre, mas às vezes ele cresce assim. Quando o coxa é bem cortado mesmo, na zero, ele corta... Todo o cabelo ele corta por igual. Quer dizer... Mas tem parte que cresce mais rápido do cabelo. Eu acho que em cima cresce mais rápido do que na frente. A barba cresce mais rápido. É. Depois que eu cortei meu cabelo assim, já raspei a barba bem umas quatro vezes. Olha aí. É. A barba cresce mais rápido. Um processo. 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 Tem que andar mais para cá. Olha ele, vem aqui. Tem que pegar um pouco mais para lá. O que ele está cortando rapaziada... Mecha livre. O que é mecha livre? É que ele não usa uma divisão. Tipo eu faço uma mecha principal. Eu corto só aquela mecha principal Aí depois eu trabalho em zona É mecha-mecha, essa aqui é mecha livre Cortou uma, vai cortando tipo aleatório Sempre se guiando pelo guia Pela mecha Aí tu dá uma salvada Aí tira uma foto, tira de lá Pega todo mundo e outra aqui Fala rapaziada A gente fica por aqui A nossa segunda aula Formando barbeiro Em oito dias Então rapaziada, aqui embaixo na descrição Vai ficar o link De todas as aulas, de todos os episódios Se você quer aprender A cortar cabine de forma gratuita Sem pagar nada Aí do outro lado Na cidade que você está Através do celular Eu vou te passar esse conhecimento Tamo junto Compartilha pra geral Tchau, tchau Até o próximo vídeo